Com apresentações da cultura local, mostra de dança e música que o Arraial Solidário do Colégio Deu em mais uma edição movimentou a cidade de Tubarão no fim de semana. A tradicional festa tem como um dos eixos a contribuição solidária. O lucro obtido com as vendas dos lanches e guloseimas serão destinados a seis instituições de Tubarão. Por isso nós fazemos o Arraial Solidário e trazemos atrações porque queremos que as pessoas venham, comprem e também tenham o que assistir. Numa ponta a solidariedade, na outra a diversão. A Emily, aluna do sexto ano, não perde uma edição do Arraial Solidário. Para ela é momento para refletir sobre o que é ser solidário e também oportunidade de brilhar no palco com os colegas de classe. E é muito divertido participar, né? É só ajudar os outros que precisam. Mais de 25 mil pessoas passaram pelo evento, que encerrou neste domingo.